Música Só pensa em te amar Compositor Paulo Adriano Me pego pensando em você A noite inteira Na ânsia querendo te ver De qualquer maneira Sozinho no meu quarto As horas custam a passar Solidão se apossou Não quer mais me largar Será Que também está pensando em mim Tô vendo Que a minha paixão Jamais terá um fim Só sei que o meu amor Não se desfaz A cada dia Te amo mais e mais E mais e mais e mais Tua boca tem mel Teu sorriso é o céu Que me faz pirar Compor, cantar Teu amor é a luz Que a minha vida conduz Eu só penso em te amar Amar, amar, amar Me pego pensando em você A noite inteira Na ânsia querendo te ver De qualquer maneira Sozinho no meu quarto As horas custam a passar Solidão se apossou Não quer mais me largar Não quer mais me largar Será Teu sorriso é o céu Que me faz pirar Compor, cantar Teu amor é a luz Que a minha vida conduz Que a minha vida conduz Eu só penso Eu só penso em te amar Amar, amar, amar Amar, amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar O que é isso?